O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha? Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha é o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de Belfor Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo e xerrar com o de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, desgraçado!